Muito bom dia, o meu nome é Wilson Barbosa e eu sou um caminhante estelar, em busca do autoconhecimento, em busca das respostas, das coisas que realmente fazem algum diferencial na nossa vida. E a coisa mais importante que eu encontrei na minha vida foi o amor. Os cachorros estão latindo e isso é bom. É o meu primeiro vídeo e o próximo eu vou fazer à noite. E nós temos buscado, pelo menos a humanidade tem buscado a resposta para as coisas mais importantes que é para a consciência humana. Assim eu entendo. Acredito que isso é uma coisa muito antiga. Na verdade nós somos sementes estelares. E estamos aqui para experienciar e resolver os problemas, um quebra-cabeça imenso, para que nós possamos realmente fazer sentido ou a vida fazer sentido para nós. E hoje eu quero falar sobre o amor, sobre o amor incondicional. que nós devemos ter ou deveríamos ter. Em primeiro lugar, por nós mesmos. Nem mais, nem menos. E para encontrar esse amor é preciso que nós estejamos olhando para dentro de nós, para o nosso ser, para a nossa alma, para o nosso próprio Deus. Mesmo que isso muitas vezes possa parecer uma coisa utópica, inatingível, por assim dizer, ele está dentro de nós. Deus está dentro de nós. E nós precisamos começar a entender isso, a aceitar isso, para que nós tenhamos, enfim, um início, o primeiro passo em direção ao conhecimento, em direção à consciência, em direção ao amor verdadeiro. E o que eu quero compartilhar é uma coisa que eu tenho feito, que eu comecei a fazer em 2010. Tem pouco tempo. São seis anos. A minha caminhada com o amor começou em 2005, quando uma terapeuta desbloqueou meu coração. Desbloqueou meu coração. Ali começou a minha caminhada. Em 2008 eu escrevi, ou canalizei, o livro Fragmentos. Eu digo que vem da minha alma, porque é da alma que eu entendo que vêm as coisas sublinhas. E muitas das coisas, se não quase todas ou todas, de que eu falo, que eu me expresso e que compartilho. Então isso é realmente uma coisa muito importante na minha vida. E é isso que eu quero fazer. Eu quero compartilhar o conhecimento. O pouco, muito pouco de todo o universo que existe aí fora, mas que está aqui, que está presente na minha vida e na vida de todos nós. E isso é o amor. E em 2010 eu estava morando em Porto Alegre. Acordei o dia de manhã muito cansado, porque tinha dormido pouco aquela noite. E me veio um insight que dizia assim, te amo. Como eu já conheci o caminho da emanação do amor, eu estava deitado e comecei a emanar amor para o dedinho do pé. E vim subindo, passei por todo o pé, pelos tendões, pelos ossos, pelos músculos e fui subindo. Subindo, subindo, subindo e depois uma perna, depois a outra perna, desde o pé, o abdômen, o tórax, os órgãos internos, a cabeça, os braços, tudo. Até chegar no meu mental. Amando, me amando. E eu dizia assim, eu te amo. Eu dizia para mim mesmo, eu te amo. Mas eu não era um te amo, ah, eu te amo, uma coisa mecânica. Ah, eu te amo da boca para fora. Eu te amo um pensamento. Não. Ele era, foi e é hoje. Eu te amo de verdade. Eu te amo emanando, impulsionando. Como se eu estivesse amando uma outra pessoa, mas na verdade eu estava amando a mim mesmo. lá dentro de mim. E depois desse período todo, que levou uns 5 minutos, isso, 10 no máximo, eu era outra pessoa. Eu tinha outro ânimo. Eu não era aquele que eu tinha acordado assim, 5 e meia da manhã. Parecia outra pessoa. Na verdade eu era outra pessoa. Motivado, alegre, impulsionado. E eu incorporei uma prática. No último ano, nos últimos 2 anos, mais ou menos. Um ano e meio. Que é fazer isso, porém, de uma forma diferente. Um pouco diferente. Já que eu tenho o domínio desse amor. É olhando para as minhas mãos ou tocando o meu corpo. Eu olho para a minha mão. Reconheço que ela é linda. Agradeço a Deus. Deus que está com de mim. Que me fez assim. Do jeito que eu sou. E beijar. Como se eu estivesse beijando a pessoa mais importante da minha vida. Que nesse caso sou eu. Mas como se fosse um grande amor. E esse grande amor está aqui. Bem aqui. E a única coisa que eu tenho que fazer é amar. Esse ser aqui. Este ser. Que sou eu. E você com você. E nós todos juntos. Somos todos um. Somos todos um só ser. Então. Faço meus alongamentos de manhã. Todos os dias. Faço a minha conexão com a fonte. E no meio dessa prática então. Eu olho para o meu corpo. As minhas mãos. Abençoadas que são. Porque elas fazem tudo que eu tenho. E beijo. Não preciso fazer tudo. E me abraço. Me dou carinho. Eu me amo. E é isso. É isso que eu quero compartilhar. Compartilhar com todas as pessoas que estão. Precisando de motivação. Precisando de amor. Precisando de alegria. É isso que importa. Verdadeiramente é isso que importa. É nos amarmos verdadeiramente. Temos que nos aceitar. Do jeito que a gente é. Podemos mudar. Claro. Podemos. Devemos. Sempre que nós quisermos. Sempre. E todos nós podemos fazer isso. Melhorar. Todos os dias um pouco. E nós usamos o que para isso? Usamos a nossa intuição. E a nossa consciência. Só isso. Quero agradecer. A atenção. De todos. Por esse momento. Namastê.